Vagabundo já desbloqueou o Playstation 5, e a pirataria vai começar. Os caras conseguiram desbloquear o Playstation 5 de uma maneira surpreendente, e parece que não tem muito o que a Sony possa fazer. Vou tentar explicar um pouco melhor. Era só questão de tempo pra conseguirem definitivamente destravar o Playstation 5, pois até hoje todos os consoles já lançados pela Sony foram desbloqueados e com esse não seria diferente. Porém, parece que além de rodar toda a biblioteca do Playstation 4 e do 5, esse desbloqueio também está dando acesso a toda a biblioteca do Play 2, do Play 3 e até do Play 1. Isso mesmo, você conseguiria jogar jogos que ficaram lá no passado, e não tiveram uma chance nessas novas gerações, pois todos os jogos já lançados pros consoles da Sony estão nesse desbloqueio. E isso só prova uma coisa, que a Sony simplesmente não quer fazer uma retrocompatibilidade nativa. E sim, fazer você comprar os jogos novamente, por um preço excessivo. Eu realmente espero que ela veja esse desbloqueio geral, como uma forma de melhorar o próprio serviço que ela presta.